E aí galera, beleza? Pra quem gosta de um vídeo nessa posição aí, ó Vou gravar um vídeo assim pra vocês aí Estão aqui na BR-222-22KR182 do estado do Ceará No Brasil Estamos passando aqui a parte Certãozão aí do Ceará São 11h15 da manhã do dia 11 Do 6 de 2015 11 de julho Aí o áudio aqui atrás não sai muito bom Então eu tenho que falar um pouco mais alto Estamos indo pra Fortaleza Olha as paisagens bonitas aqui dessa região Não sei como eu vou postar esse chapinho aqui Pra quem tiver um arrego wi-fi Então eu acho que eu vou postar aí Muito bonito essa região aqui Essas montanhas aí no meio do cerradão aí Chique demais Tem a galera aí que pede pra fazer vídeo aí Mais Atrás Então vamos deixar aí A 33 graus Caiu 109 BR-222 No estado do Ceará Estão passando aqui próximo Aracá Carro de açúcar Acabate pra esquerda Pra direita aqui Tempo também nublado 33 graus Rodovia tá muito boa Embora é uma pista simples Mas Acabou a rotopia Não dá pra reclamar não Só cuidar nas ultrapassagens Os animais na pista Poucos pontos de apoio Não tem muita coisa Mas não passa necessidade não Não dá pra ir de boa Tem uns oásis No meio dessas águas aí De noite eu não aconselho Andar nesse estradão aí É muito deserto Corre muito esse risco Se necessário Acabou, comprei um Recsona ali Que eu não sei, tem uma coceira debaixo do sovaco Aqui Acho que eu não me adaptei Eu troquei, eu usava Aquele V8 Amarelo Mas aí peguei um outro Mas acho que não se adaptei Não dá pra ir de boa Tá boa Tudo Dando uma coceira debaixo do sovaco Então as casinhas muito Esta perinha de Feito de barro Aqui é muito comum Nessa região Aqui a vista não tem madeira Porque são Tudo caatinga E O material de construção Isso deve ser muito caro Porque vem tudo de longe Aí o pessoal faz essas casas de madeira E a situação financeira mesmo O pessoal pobre mesmo São uns vaqueiros Que habitam nessas áreas Bem de longe das cidades São verdadeiros Sertanejos A pista está boa Um pouco no movimento Também com a Fortaleza Descarrega a Fortaleza Daqui Talvez 170 km Então cheguei na Fortaleza Não sei se eu descarrego Hoje ainda Ou amanhã Vamos ver Como é que está a chegada lá Uma zentona boa Aqui Esse barulho do vento Vamos curtir A estrada São lugares bonitos Mas A noite É muito decerto Porque pode Ser feito qualquer coisa Nessa região Ninguém vê nada É muito distante Principalmente ônibus de turismo Falar isso Vamos deixar um grande abraço Para meus amigos Que são Trabalho no ônibus de turismo Pessoal do Transparto Pessoal que trabalha Com Kombi Com caminhãozinho pequeno Com banho escolar São tudo parceiros São tudo estradeiros Igual eu Não muda nada Para mim Tamanho de caminhão Não regula nada não É tudo estradeiro Do mesmo jeito A galera do ônibus de turismo Pessoal do táxi Meus amigos Corteiros Pessoal que trabalha Vigilante Que assiste meus vídeos Pessoal que trabalha em escritórios Trabalha nas partes Logísticas das empresas Os ajudantes de caminhões Os ajudantes de caminhão A gente tem que fazer o ônibus de turismo Que você tem que fazer o ônibus de turismo E se você tiver muita grana Tudo está passando em carro Tudo é maravilhoso Tudo é lindo Tudo é lindo Tudo é bonito Um avião Um carro desse é É muito difícil Produtos muito escassos Tudo muito caro Vem tudo de muito longe A pessoa tem que se virar de qualquer jeito Improvisar Qualquer coisa que você queira comprar É longe, é caro Então é bonito passar Mas você fica quebrado Dois dias no lugar desse aqui Você amaldiçoa o lugar Então É uma coisa que se pensa assim Ah, que bonito, que lindo É lindo, lindo, passando Fica quebrado aí uma semana no lugar desse Você nunca mais quer voltar Bonito pra passar Como em qualquer outro lugar Deserto, sem recursos É uma estrada boa Capetão velho, da hora Pista 5, permanece Tranquilo Um asfalto bom Desde que eu saí de Terezinha pra cá Não tem que reclamar não Já estamos quase chegando em Fortaleza E o asfalto Permanece mesmo, gente Sem nenhuma alteração O intuito é mostrar um pouco do nosso Brasil De montanhas aí, ó Bastante Bonito De se passar Como eu acabei de falar, né Grande abraço aí pra todo mundo do Youtube Pessoal que tá curtindo o canal Desculpa não poder tá olhando o comentário de vocês Em direto Porque a gente faz vídeo Porque a gente faz vídeo e quase pouco sobra tempo pra fazer meus comentários Responder Na medida que possível a gente vai olhando Já nesse tempo temos mil comentários perdidos, hein Mas é, eu agradeço todo mundo que comenta Aos pouquinhos vou vendo, eu verificando Quero deixar o meu registro aí Quero deixar o meu registro aí então Desculpa não poder interagir aí com todo mundo individualmente É muita gente e de tudo consegue dar conta Tô fazendo os vídeos, vocês vão curtindo É de graça É o nosso país Uma hora eu tô no norte Outra hora eu tô no sul Outra hora eu tô no centro-oeste Outra hora eu tô em Minas Outra hora eu tô em Brasília Outra hora eu tô no sul Então sempre Tô passando por tudo que é lugar Pra vocês verem as paisagens Os lugares, as estradas Fica arquivado aí no Youtube A galera vai curtindo Sentindo um pouquinho como que é a estrada Como que é o dia a dia da estrada As dificuldades que a gente passa Também vou registrando E fica aí um abraço pra todo mundo aí Olha que lugar bonito aqui, ó